Borecha avante, uma borda ré, uma arremada, vai! Barco todo, uma avante, vai! Mais uma, vai! Mais uma, vai! Borecha avante, borecha ré, vai! Na borda, barco todo, uma ré, vai! Vai! Borecha! Boa! Duas! Três! Quatro! Deixe suas mãos, vai! Fuma! Duas! Três! Quatro! Cinco! Meia! Setembro! Oito! Nove! Percurso! Bora porrada, barco! Vamos, atando junto! Pegada, caralho, vamos, barco! É isso, excelente, caralho! Bora, barco! Percurso! Porrada, caralho, isso! Excelente, vamos! Bora, barco! Vamos, caralho, isso! Na porrada, concentra, com voga, cadenciado! Aquilo, força! Deixa, deixa! Barco continua! Bora, pegada, barco! Vamos, caralho, excelente! Bora, excelente, é isso! Bora, manter a pegada, caralho, isso! Bora, barco! Porrada, caralho, isso! Alongada, alongada, alonga! Vem! 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 Excelente, caralho! Bora, barco! Bora, tá excelente, é só manter, caralho! É só manter! Bora, porrada até afinar barco! É isso, caralho, excelente! Bora! Porrada! Isso, na água, excelente! Bora! Bora aqui, gente, concentra! É só manter a concentração! Olha pra frente, pera e no outro, respira! Bora! Vem! 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 É isso, caralho! Concentra! Bora, cai, bora, cai! Vamos, todos juntos, caralho! Bora! É isso, caralho! Aqui, fazendo história! Bora, respira! Concentra! Bora, que é nosso! Bora, concentra! Bora, Chaves! Porrada na água, barco! Excelente, caralho! Bora! É isso, barco! Bora manter a pegada, barco! Bora aqui, lá, puxa a proa, puxa a proa! Bora, que é nosso barco! Excelente, bora! Vem! 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 Isso, tá lá, bacana! Bora, metade! Bora, que é nosso barco! Bora, porra, mexe! Bora, que é nosso barco! Vem! 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 É isso, caralho! Vamos, tá crescendo pra caralho! Vem! Vem! Vai! 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 Vem! Vai! Vai, bora, caralho! Bora que a gente olha pra frente! Concentra, porra! Bora, barco! Porra da água, bora! Bora, barco! Dá tudo! Dá tudo, caralho! Bora, meta! Bora! Vai! 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 Bora aqui, mano! Bora aqui, mano! Puxa, caralho! Bora, barco! Excelente, caralho! Bora! Vai! 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 Porra, caralho! Mano, tem até o final, barco! Porra, porra! Bora que a gente, caralho! Porra, porra! Vai! 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 Vai, bora até o final, caralho! Bora, porra! A gente só para depois do pilha, porra! Vamos, caralho! Bora! Puxa lá, caralho! Vai! Na borda! Vai, bota, porra! Vai tomando o cu! Calma, calma! Espera o céu! Vai, caralho, mano! Mano! Olha o resto aí, ó! Tomei uma fechada bonita! Vai, caralho! Calma, calma! Segura! Vamos esperar o resultado! Perceitou! Não foi! No fim foi foda! Calma! Perceitou, central! Calma, espera o resultado! Espera o resultado oficial do juiz! Calma! Só... Paré, amor! Paré, só! Paré, só! É mais do que 100%, pô! É isso que eu tava falando! É exatamente isso! Obrigado! Boa, troca! Obrigado! Foi todo mundo morrendo no percurso! Foi o que a gente conseguiu! Todo mundo morreu junto! Porra, galera! Amarada, rapaziada! Amarada! Parabéns! É isso aí! Porra, você esquece! Escreceram absurdamente vocês! Vem no circuito, rapaziada! Não, tô! Não te vejo! Pera aí! Pera aí! Bora, rapaziada! Vamos voltando! Vai lá! Sai, pergunte! Foi! Calma, espera o sol! Bom bordo, avante, Bora, charrer! Quero ver a música! Calma, espera o sol! Espera o sol! Pô, dava pra ir mais! Calma, mano! Calma, galera! Pô, pô! O que você tava fazendo? Explodiu meus braços, não tô dando muito! Explodiu meus braços, não tô dando muito! Mano, minha canela, tô dando muito, velho! Tá, água! Me pega! Sem tirar a camisa, sem xingar lá! Isso! Manter postura! Foi muito forte! 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 Sem perder até o final! Vamos mostrar que a gente é melhor! Vamos parabenizar os caras! Na borda, barco todo avante, seu abraço! Foi! Foi! Eu lembro! Foi o nosso primeiro tiro! O nosso primeiro tiro aqui! A gente não vai em primeiro, a gente vai em segundo que você está restaurando! Não, parabéns! Vai achar que é, vai achar que é o super baróso, que é rebote! É, ouve, ouve! Relonga! Ouve, ouve! Calma! O primeiro tiro, o nosso primeiro circuito, a gente vai aqui, a gente vai voltar restaurando do nosso lado! Pera aí! Calma, escuta! Manda, gente! Pera aí! 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 Não! 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 Amor! Ai, mãe. Ai, mãe. Ai, mãe. Ai, mãe. Não, não. Somos! Conseguiu, porra! Caralho! Porra! Caralho, porra! Porra! Eu vou sentir saudade de vocês, dessas puxas! Turuba no rabo do barão hoje! Bora, rapaziada, vamos voltar! Bora, rapaziada, vamos voltando! Vamos levantar o rabo! Vamos, levantar o rabo! Bom, bordo, avante! Vem! Avante, avante! Eu sei que a gente foi babacos pra gente! Tá, bordo! Barco todo avante, seu abraço! Vai! Se tiver oportunidade de se parabenizar, a gente parabeniza! Só não vai falar porque vai aparecer debochado! Olha, olha toda a música! Ó! Tchau! Tchau, tchau!